Por que tanta gente está sozinha? Por que estão na solidão? Muita gente, né, gente? Sabe por quê? Porque elas se abandonam. Cada um está onde se põe. Se está na solidão é porque ela se pôs lá. Porque ninguém me gosta, ninguém me ama. É esperar do outro a coisa. É o contrário. Só não tem solidão. Quem não tem solidão aqui dentro? A solidão não é a distância que você tem dos outros. É a distância de você. Que você, aí, se distanciando de você cada vez mais, você forma um ambiente negativo. E esse ambiente negativo vai pra fora, essa energia. E expulsa as pessoas. É você que faz a solidão. Como é que você está com você? Como é que você é a sua companheira? Está sempre aí no sofá, deitada. Ai, o outro, o outro. Por que os outros? Por que? Vai cada vez mais pro fundo, hein? Até fazer um buraco no sofá. Você vai ver. Você vai cair lá. E vai ficar mais fundo. Você se isolar de você. Você se isolar do mundo. Porque lá fora é o reflexo do de dentro. Eu sou o maior... Eu sou a pessoa indicada pra falar isso. Eu sei disso. Eu sei tudo isso, gente. Eu era um poço de abandono. Eu me colocava no poço. aí que eu vi aí a coisa não é assim, né aí eu comecei a fazer as coisas comigo, não, porque não porque isso, eu vou sair por aí eu é que ando em mim eu sou minha maior companhia e não sei o que, não sei gente, as pessoas ao contrário agora todo lugar que eu vou, as pessoas perguntam o Lúcio vai, às vezes, né ah, cadê o Lúcio, não veio é o contrário gente em todas as áreas na sexual também, na afetiva principalmente tá assim de gente querendo pessoas nutritivas pessoas nutritivas são aquelas que se nutrem não dos outros, dela tá tudo aí dentro mas não tem mais energia boa, só vai energia tóxica pra fora, as pessoas se afastam são as almas eles falam bicho meu que se encontra com um das outras e fala, não, você você é compatível, vem pra cá é assim que por isso que tem aquela frase que diz na metafísica semelhante atrai semelhante sabe, cada um tem uma um espírito é uma parte do espírito chamado bicho já vai sair um livro disso chamado bicho interior ou animal interior ele é tem um conhecimento infinito ele tem ele se relaciona com todos os bichos dos outros ele não pensa ele age vai pelo sentir sabe que cachorro que cheira já sente o cheiro de longe e vai atrás é a mesma coisa o espírito sente cheiro ah não, aquela é cheirosa vem pra cá não, aquele fede eu não quero pra cá você quer ficar continuar se fedendo aí é fica isolada passa um perfume melhor mais gostoso aí pra se cheirar melhor pra atrair a solidão pra acabar com a solidão e atrair a companhia dos outros já vai ficar fedendo ninguém gosta de quem tá fedendo as pessoas estão sozinhas porque estão porque se põem sozinhas porque elas se abandonam querem o apoio do outro querem não sei o que do outro você me você me é tudo mundo tudo mundo é o mundo sai fora dela é assim a coisa e depois você pode até trazer você pode até ter alguma companhia aí que vem mas ela vai embora logo viu e se você mudar de relacionamento e não mudar essa atitude aí vai atrair um outro igualzinho porque você não mudou seu padrão energético você não é sua amiga percebeu Jaqueline ela disse porque tanta gente espero que você não esteja se tanta gente e não tenha dó e não tenha dó nem pena viu Jaqueline dessa tanta gente aí porque pelo jeito que você fez a pergunta aí Lúcio ai essas pessoas coitadas como sofrem né porque tanta gente sofre solidão coitada nada vou ter dó de quem se quem não se considera você quer minha consideração quer minha companhia faça lá o ambiente que vai eu vou lá eu vou na sua casa suja eu não não vou mais sua casa está suja você deixa a casa suja lá desarrumada e quer arrumar dos outros dá conselho para os outros não faz assim se abandona e quer arrumar a casa do deixa a casa lá em ruim naquele horror e ainda quer dar sermão para os outros não faça assim faz isso faz isso senão você vai ficar sozinho para de encher o saco dos outros e faz a sua parte arruma você primeiro tá bom que o resto vem sempre falo aqui primeiro aqui depois primeiro seja para depois vir se você não for primeiro alegre a alegria não vem porque a alegria está aí dentro se você não for primeiro rico aqui dentro a riqueza não vem as pessoas fazem o contrário esperam ser assim 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 para ser para ser alegres para ser divertidos para ir passear para ter aquelas coisas não seja que a coisa venha não espera para ser feliz depois que ter isso e aquilo e aquilo um maridão não sei o que vai é nada se você não é feliz agora não vai atrair a felicidade se você for alegre agora não vai atrair a alegria não tem não tem não tem não tem alimento suficiente aqui dentro só recebe amor quem já tem o amor a sua carência não é de uma pessoa não é de alguém para te para te fazer companhia a sua carência a sua carência é de amar ama primeiro só recebe quem já tem só recebe amor quem já tem o amor a sua carência não é de alguém para te para te fazer companhia a sua carência é de amar ama primeiro só recebe quem já tem só recebe amor quem já tem o amor a sua carência não é de uma pessoa não é de alguém para te para te fazer companhia a sua carência cede amar ama primeiro só recebe quem já tem é assim gente a vida não é o contrário por isso que eu disse que está tudo invertido eu vou falar no próximo programa se der né porque as vezes aparece um assunto de última hora eu faço o programa naquele assunto tá bom saia da solidão se você estiver quantos minutos Clécio um minuto eu não acredito eu acho que o Clécio vai ter que voltar para outro horário ele termina o meu horário muito cedo tinha mais coisa para falar aqui mas eu vou falar olha para falar no Clécio eu fiquei tão feliz na primeira vez a primeira vez que ele atendeu aqui porque ele trabalha à noite ele está substituindo o Pedro que está de férias a primeira vez que ele veio ele só escrevia estava lá escrevia e que escrevia que escrevia esse Clécio ele não está de ouvido em mim não e se acontecer um problema aqui eu preciso falar com ele ele não está me ouvindo é que tem um botão aqui que eu posso ligar ele está distraído aí quando ele não olhava para cá que nem faziam os outros ele estava lá baixado escrevendo aí quando ele abre a porta ele me mostra uma folha desse tamanho escrita eu achava que ele estava fazendo trabalho de escola aproveitando sabe o que ele está fazendo? anotando o que eu estava falando pode aí eu fiquei tão feliz porque ele achou tão interessante que ele anotou eu falei convida para o facebook que aí você você escuta um monte de vezes quando você quiser não precisa anotar eu fiquei eu fiquei eu fiquei eu fiquei considerado com isso eu amei isso essa atitude porque gostou né? gostou se você gostou então faz assim faça que nem o Clécio convida para o facebook que depois esse programa vai lá para o facebook e ele já tem uma ordem aqui que já falta um minuto faz cinco minutos que ele falou falta um minuto tchau fui e ele já tem um minuto 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 Obrigado.